A quantidade de micro, pequena e média empresas em Governador Valadares é de 28.579. Ipatinga, 26.614 unidades. Teoflotone, 11.780. E Caratinga, 8.500 unidades. É realizada até agosto a campanha do agasalho em Teoflotone. O projeto é fruto da União das Forças de Segurança no Vale do Mucuri, em prol da arrecadação de donativos. Pessoas em situação de rua é um dos principais focos da iniciativa. A campanha do agasalho Inverno Solidário foi lançada em Teoflotone. O ato de solidariedade reúne em 2022 a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O objetivo é arrecadar agasalhos, cobertores e alimentos para serem distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que geralmente moram pelas ruas da cidade. Todo ano, de forma isolada, realizamos já essa campanha arrecadando mantimentos, agasalhos, cobertores, para distribuir para a população carente. Neste ano, estamos fazendo de forma integrada, com o intuito de potencializar, aumentar o número de pessoas que serão assistidas. A parceria entre as Forças de Segurança tem como objetivo fortalecer a campanha e aumentar a arrecadação de donativos. Essa parceria do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar vem para agasalhar, alimentar aquelas famílias mais carentes. Vamos fazer desse inverno um inverno diferente, alimentando, agasalhando aquelas famílias que mais precisam. Com a chegada do inverno, nesta época do ano, quem não tem onde morar sofre com o frio. Alex tem 44 anos, há 14, vive pelas ruas de Teoflotone. Ele conversou com nossa equipe e contou que nos últimos dias as madrugadas têm sido geladas. Quem quiser participar da campanha deve procurar os pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Aqui no centro de Teoflotone, na Praça Tiradentes, tem a base comunitária da Polícia Militar, onde você pode trazer seus donativos. Nós temos a sede do Corpo de Bombeiros, em Teoflotone, localizada na Avenida Floriano Peixoto, mais precisamente no bairro Manuel Pimenta. E nós temos também a sede do 19º Batalhão, no São Jacinto. E você que mora na zona rural e quer participar, colaborar com essa campanha, você pode estar procurando uma patrulha rural ou até mesmo uma base comunitária rural próxima aí da sua região. A campanha é até o dia 1º de agosto, que nem vista ser um período frio. E o objetivo é que, na medida que formos recebendo as doações, já iremos distribuir para quem precisa.